Uma noite de alegria mesmo, total alegria, porque isso aqui era um sonho de mais de 10 anos. A gente agradece a Deus, a toda a equipe que trabalhou no tributo, a todos os secretários, né? Estamos aqui hoje também inaugurando, o nome do doutor Valentim, né? Aqui PSF, quatro aqui no bairro Boa Esperança, um dos bairros mais populosos aqui também de Alto Garça. A nossa caixa d'água, também nosso reservatório de 100 mil litros. O Mara Deus, que já esteja tudo bem, para a gente já começar a trabalhar também nessa caixa, para essa distribuição de água. Mas assim, a entrega de título, eu sei porque eu recebi no meu bairro, que era o endereço certo lá na Coab. Se soubesse a emoção que dá quando você recebe um título, você fala, pô, eu tenho um documento da minha casa. Então a gente pede àqueles que não compareceram, que são 360 imóveis aqui, que apareçam no tributo, vai lá um avisando o outro, para isso aí, vai o quê? Ou depois dessa entrega vai ter credibilidade, porque as pessoas ficavam, coisa de política, coisa daquilo, e às vezes não acontecia. É uma realidade, está aí 41 pessoas recebendo e já tem muitos lá, também já no cartório, né, para serem entregues. Então a gente pede à população, vem buscar seu título, vem buscar seu documento da sua casa, que é a maior realização que a pessoa pode ter.